Fala menino e meninas, sou o Gesiel da Quinta Marcha e venho hoje trazer uma história fantástica que ficamos sabendo e quem não foi tocado pelos louvores da Vanilda Bourdieu? Eu fui um deles. Então ficamos sabendo dessa história e ligamos para ela conversando e ela aceitou fazer uma homenagem para um fã. É isso mesmo, para um fã. Só que a pessoa que vai ser abençoada nesse dia de hoje vai ser ela. Ela estava andando de carro alugado e hoje ela vai conquistar a chave do seu sonho aqui na Quinta Marcha. Acompanhe nós aí. Tchau, obrigado! Oi, gente, hein? Eu estou aqui na Quinta Marcha, na cidade de Sorocaba, que fica aqui no Vanelville. Estou emocionada porque é a primeira vez que eu vou fazer... Gente, eu estou me sentindo que eu estou dando um carro de presente. Estou gravando aqui, eu trouxe o Elton para fazer, para registrar esse momento, porque eu achei muito interessante. O carro já está preparado, um carro branco maravilhoso. Ai, que lindo! E eu quero mostrar essa loja para vocês. O Gesiel, que é o dono da loja, ele falou, Vanelville, você pode vir aqui que a gente vai fazer uma surpresa para uma fã sua que gosta muito de você, que gosta dos seus louvores, gosta da sua música. Eu, vamos, é bem pertinho da minha casa. E aí eu me ajeitei e vim correndo. Eu falei, Elton, vamos lá registrar porque eu achei o máximo. Se você tem condições de dar um presente para alguém ou se você vai receber, parece uma emoção muito grande. Eu quero mostrar um pouco dessa loja para vocês, gente. Estou aqui na quinta marcha. É uma infinidade de carros, condições maravilhosas para vocês. E quem sabe, né, gente, eu consigo um desconto futuramente. Oremos! Vamos ver como é que vai ser, né? Parece que eu estou muito nervosa, parece que eu estou em um evento de tão legal. Aí a gente vai mostrar para vocês como é que foi a reação da irmã. Não conheço ainda, mas eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Já até um boquete de flores tem ali para a gente passar para ela. Vai ficar legal. E quando ela chegar, eu vou cantar para ela. Milagres, viverei milagres. Não sai daí que eu vou mostrar para vocês tudo o que vai acontecer hoje aqui na quinta marcha. Beijo! Oi, gente, eu estou aqui na quinta marcha. Quero mostrar um pouquinho, já gravei falando o que vai acontecer aqui. Tem vários carros. Olha aqui, gente, para você que quer ganhar um desse, já tem esse laço, um lação azul aqui, que você vai ficar, já sair equipado. Olha aqui, um carro mais lindo que o outro. Carros seminovos, novos, outros mais usadinhos, mais os carros aqui. Tudo com qualidade nota 10. Aqui não sai sem revisão. Você sai com o tanque cheio. Eu já vim aqui algumas vezes, dá uma sondada, né? Nessa loja maravilhosa. Os funcionários são super atenciosos e o meu coração está assim, ó. Esse carro aqui tem dono, né? E hoje vocês vão conhecer, vocês vão ver como é que vai ser a entrega desse presente. Gente, eu estou emocionada. Estou feliz da vida, tá? Já mostrei para vocês o carro. Ai, que é chique, ai, que é lindo. Giziel, por que quinta marcha? Quinta marcha? Quinta marcha nasceu no projeto de Deus. Deu um sonho e a gente colocamos no papel e aí nasceu a quinta marcha. Um nome bem diferente. Eu gostei da quinta marcha porque você, quando está numa estrada, que você tem liberdade para andar, você coloca na quinta e vai. Não tem barreira, não tem lombada, não tem nada. Eu gostei demais. Esse nome, tipo assim, ó. Vai, siga em frente. Gente, eu estou muito feliz, a loja é maravilhosa, os carros de qualidade e a qualidade não é na hora da venda, é na hora da compra. Isso, a gente tem um padrão de exigência, onde a gente faz cautelar, vistoria nos carros e vendemos carros com alta qualidade. Padrão quinta marcha. Tá, e hoje esse presente, como é que é? A quinta marcha está fazendo, alguém está fazendo, como é que é? Foi assim, a quinta marcha ficou sabendo de uma história de uma cliente. E aí a gente pegou, montou tudo certinho, conversou com alguns amigos e aí a gente falamos quem poderia representar. Falaram que é a Vanilda Bourdieu e tal, tal, tal. Aí eu vi também. Dá licença, viu gente? Exclusivo, exclusivo. Eu achei muito legal, já está com laço, né? Eita, eu vi até que tem flores, mas a pessoa não vai ficar sabendo agora, né? Na verdade nós marcamos o horário com ela, ela deu uma atrasadinha. Vamos esperar, gente, vamos esperar para ver. Você vai poder acompanhar tudo, ó. Eu sei que o Elton já chegou, já filmou, porque eu quero mostrar a loja, eu achei muito legal. A quinta marcha ter entrado nessa parceria, né, de fazer esse trabalho com essa pessoa e ter me chamado. Dá licença, love you. E, ó, aguarda que vai ser lindo, maravilhoso e a gente vai compartilhar bastante essa história. Quer mandar um recado? Aquelas vezes assim, quer mandar um recado, já virou programa. Veio para a quinta marcha. Veio para a quinta marcha, gente. Aqui você não reduz, não. Você, ó, avança em nome de Jesus. Beijo. Obrigado. Eu sigo esperando, gente. Estou aqui esperando. Eu acho que está uma atrasada, né? O Ed veio comigo, mas vai dar tudo certo. Vamos ver o que vai acontecer. Fala, menino e menina, tudo bem? Estou aqui com a Vanilda Bordieri. Vanilda, nós teve um probleminha. A cliente falou que não vai conseguir estar vindo e a gente vai ter que gravar um vídeo para ela aí. Peço perdão para você. Desculpa, desculpa aos caras explicadores. Que dó. É. Tivemos um probleminha. E aí vamos fazer um vídeo normal para ela? E aí depois ela pega, mas não quer que eu volte amanhã? Ou depois nós entrega para ela pessoalmente, né? Fazer um vídeo e entrega outro dia? Isso, entrego para ela. O carro já está segurado, está tudo bonitinho. Vou falar para ela. Só que eu estou a pessoa. Não, você não veio. O carro está segurado, lavado, com o tanque cheio, que eu já sei que sai com o tanque cheio. Faça o quê? Canta um... É, canta um pedaço daquele louvor bonito, né? Milagre. Como é que é o nome dela? O nome dela? Oi, Ed, qual é o nome da pessoa? Não é possível. Irmã, na verdade nós estamos fazendo esse vídeo. Obrigado. Esse presente é seu. Não, para. É seu? Não, para de brincar. Não, você está brincando. Nós ficamos sabendo da sua história e nós queríamos fazer parte da sua história. Verdade. Não, para. E graças a Deus que nós temos esse privilégio, juntamente com você, de realizar esse sonho. A chave do seu sonho não poderia ir em outro lugar. Não, fala a verdade. Verdade. Não, graças. Não, sério. 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 A chave do seu sonho está aqui. Como assim? Obrigado, parabéns. Parabéns. Olha aqui, ó. Não, para. É verdade. Não, para. É verdade. Quer ver? Bruna. Vem aqui, Bruna. Ai, não acredito. Como assim? Esse presente era seu, mulher. Não acredito. Bruna, você não me deu nem um abraço. Como assim, gente? Não, peraí. Vamos falar direito. Indudado. Peraí, Gisele. Fala isso aí direito. Donilda, nós ficamos sabendo da sua história e, juntamente com os amigos e irmãos, estamos fazendo esse presente para você. Não, para. Muito obrigado. Os seus louvores tocou nossos corações. Ai, não acredito. O Ed, eu não sei reagir. Feliz, Feliz. Eu não sei reagir. Não sabe reagir? Eu não sei reagir. Agora, a quinta marcha faz parte do seu sonho. Você vai pegar o carro, vai para o lugar mais longe, cantar. Agora, não vai precisar mais alugar carro. Agora, você vai entrar. Filma a minha lágrima aqui. Gisele, é verdade isso? Verdade, irmã. Você está brincando. Você está segurado o carro, pode pegar a estrada. Então, deixa eu falar. Você não está brincando? Não, estamos brincando. Nós não brinca com o sonho. Nós realiza. Sério? Não, gente. Eu estou sem palavras. Mesmo em gemidos. Estou sem palavras. Eu não sei reagir. Não, era para você cantar aquele hino lá. Viverei milagres. Gente, se eu soubesse, se ele tivesse me falado, trazia a Heloísa, o Melquim, a Neta, a Célia lá, a Calita, eu ia trazer minha família, eu ia trazer a igreja inteira. Por que você não me falou? Porque as pessoas que ajudaram, falou para não ser revelado. Então, segredo é segredo, né? Gente, eu quero agradecer a Deus. Depois eu vou falar sobre isso. Minha família não está aqui. Não tem ninguém aqui para... Ninguém da minha casa. Mas eu quero oferecer a toda a minha família. E olha, agradecer a Deus. Pode contar comigo, porque eu acho que agora eu vou ficar... Eu vou ficar linkada aqui na marcha, gente. Por essa o inimigo eu não esperava. Obrigada de todo o coração e Deus abençoe vocês. Tchau, obrigada.